A CIDADE NO BRASIL 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 Ô, Tonico, tô gastando gasolina aqui, ô palhaço. Vem, Tonico. Tchau, Rubens. Cara de mal. Tchau, querido. De besta, cara de besta. Tchau, amor. Botar óculos. Vou te dar um beijo. Pô, esse cara é gay mesmo, sabia? Eu tinha uma dúvida, agora eu tenho certeza. O cara é um mó bichoca. Um, Toninho, agora são dois. Toninho e Rogério. Duas da sertaneja. Roger e Tom. Tom e Roger. Tchau, tesouro. Gatão, gatão, gatão. Você vai assim, você vai assim. Fala lá, Boa Fiel, hein? Fala pra vocês é testo, abomino. Abomino. Mas que homem é bonito, que homem tá um macho. Meu Deus. Eu tô vendo... Eu peguei de manhã no bar. De manhã no mundo, você olha que eu acordei. Bom, Rogério, não é sacanagem não, hein? Vendemos sepente a pra caralho, esse final de semana. Um monte, né? Sexta também, cara. Novidades, né? Novidade, né, babô? Novidade. Novidade. Ah, não. Olha que lembre que chama ele. Só tem ele de homem, né? Não, amor. Você é um bom... E vai sumindo, um pouco vai queimando, a gente parece imensurável. Tem paixão. Quando a gente beijar, quando a gente beijar, vem o coração. E vai sumindo, um pouco vai queimando, a gente parece imensurável. Não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL